Três criminosos foram presos, suspeitos de roubar fiação elétrica. Tá acontecendo muito, gente. Seja bem-vindo, o mundo real é esse. Só que pra não tomar o choquinho, eles usaram bastante plástico pra interromper a energia. Natália, esse povo é tão esperto, minha irmã! Se usassem essa esperteza pro bem, hein, Silvia? Mas não, viu? Estão ali o tempo todo maquinando coisa ruim, maquinando mal. Vamos conversar com o pessoal da Polícia Militar. Segundo o Tenente Diego Moura, já tá aqui. Tenente, como é que eles agiam? O que eles estavam fazendo? Boa noite. Boa noite. Estavam ali, perto da altura do Poço Marajó, Hidrolândia, em atitude suspeita. A viatura da 2ª Companhia do 8º Batalhão, situada em Hidrolândia, de pronto e procedeu a abordagem, né? Através de busca pessoal e busca veicular, foi achado em várias ferramentas e cerca de 100 metros de fio de cobre. Mais uma coisa relacionada à energia. De pronto e perguntamos a origem desses fios, eles falaram que tinham acabado de furtar de uma propriedade rural ali em Hidrolândia. A gente deslocou até esse local, chegamos lá, viemos transformador no chão e retirado esses fios, tanto do padrão até do poste, como do padrão até pra dentro da propriedade rural. Até o transformador eles conseguiam tirar do poste? Sim, esses indivíduos usavam o tal de bastião, eles desligavam essa energia lá em cima e com essa ferramenta sofisticada conseguiam estar derrubando esse transformador e retiravam de dentro esses fios de cobre. E além disso ainda furtavam os fios dentro da propriedade e do padrão pro poste. A gente via muito, tenente, isso acontecer. Antigamente, né, os criminosos iam ali e roubavam esses fios pra poder revender esse cobre, muitas vezes pra trocar por droga. Por um tempo deu uma parada nesse tipo de crime, agora a gente tá começando a ver isso acontecer de novo. Não, foi diminuído, a polícia militar conseguiu estar colocando vários indivíduos que estavam agindo nessa modalidade na cadeia e a gente deparou esses indivíduos de anapos, vieram aqui a ponta na área do oitavo batalhão, só que as equipes do oitavo batalhão não estão dando mole e que seja qualquer tipo de crime, um furto, um roubo, a gente vai estar combatendo lá na área do oitavo batalhão. Agora não são iniciantes no crime, já tem passagens pela polícia? Sim, tem passagem por poste legal de arma de fogo, receptação e furto. Os indivíduos aí, pelas vestimentas, eles trabalham nessa área, quer dizer, são sofisticados e a gente conseguiu estar colocando esses indivíduos na cadeia. Excelente, parabéns pelo trabalho. Ô Silvia, sabe como é que é o nome daquela haste lá que o pessoal usa pra descer o negócio, né, o transformador, mexer lá no fio? É Bastião que chama. Bastião, né? Bastião. Olha só, né, a Natália também é cultura. Obrigado, tenente, pela sua participação ao seu companheiro aí também de farda. Obrigado.